Opa, salve salve meus amigos da Elite Clássicos, beleza? Hoje eu olho falando pra vocês aqui, trazendo o 31º episódio de Sayuki Journey West para a Playstation 1. No episódio anterior passamos aqui pela parte de Frontier City, né? Teve aquela historinha que o Sons conta, né? Sobre o roubo do cajado dele, mas depois pela recuperação, né? E agora nós temos que... na verdade teve o roubo do cajado... não, já recuperou sim. Já recuperou sim. Passou aqui pela Star Cave, né? E agora nós vamos pra Stone Mountain, né? Provavelmente vai ser o local que a gente vai parar ali no meio do caminho, pra ter mais uma batalhinha, tá? Lembrando aí, eu sempre não falo... eu não costumo falar no começo dos vídeos, nem no meu canal, nem aqui, mas... Vale reforçar aí pra que você estiver curtindo a série, ou você gostou da escolha... Chegou pra esse vídeo já, gostou da escolha do jogo, deixa sempre aí o seu like aí pra gente, que é muito importante. Comente e compartilhe, principalmente compartilhe esse vídeo, que ajuda muitas pessoas a chegarem aqui na Elite Classics através do seu compartilhamento, tá? E bora curtir aí a jogatina. E olha quem dá as caras, uma Roraga. E olha quem dá as caras, uma Roraga. E aí vai começar, por exemplo, a saga dos vilões. Dos que não se transformaram, né? Que vão começar a se transformar e mostrar sua verdadeira forma aí pro pessoal, né? Que é a forma de wear que eles têm também. Beleza, vamos ajeitar aqui a nossa equipe. Eu vou deixar o Sanzo aqui no meio, porque é mais vantajoso pra mim. Vou deixar o Goku desse lado, vou deixar o Hakai na frente, porque tem mais defesa. Eu vou deixar a Ryorinha aqui. Cadê o ponto do outro aqui? Não, eu vou deixar a Ryorinha aqui, ó. Porque a Ryorinha aqui, ela pode atacar pelas costas. O inimigo. Deixar o Gojo aqui. E a Kika aqui. Lembrando, se você quiser treinar alguém da equipe secundária, você treina, tá? Eu geralmente vou sempre com a equipe primária, tá? A secundária eu deixo pra ocasiões diferentes, que realmente não dê pra colocar outro personagem. Porque os personagens já estão bem upados. Então é meio complicado de tirar eles agora do grupo. Não. Ryorinha aí não. Isso, Ryorinha aqui. Ali você pega essa aqui e dá um dano bom. Isso, ó. Mais 30 de dano. Goku, você vem pra cá, ó. Já ataca essa aqui também. Boa. E aqui eu vou dar um Waterblade aqui pra tirar um danozinho. Boa. Muito boa, Gojo. Aí eu gostei, hein? Fica a minha recomendação aí também pra quem tá curtindo o Sayuki. O Chapola fez parte aqui da EC, né? E o último projeto dele aqui na EC foi o Fire Emblem. O Fire Emblem de Game Boy, cara. Advance que é muito bom. Fica a minha recomendação. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na série dele também, dê uma olhada porque é muito boa, tá? Lead Kika... Nossa, é uma taca daqui, né? O Lead Kika. Nossa, ele teleporta, cara. Igualmente a gente tem igual pilhinha. Pelo ponto que ele tá querendo ficar ali, ele tem ataque em linha. Aqui eu vou nesse cara que já corre o urinho, ó. Tá, vou atacar você. Eu nem precisava tudo ir, mas tudo bem. Vou me mover aonde? É, vou mover aqui, ó. Porque o inimigo tá aqui já. Vou mover aqui junto com o Goku, ó. Eu vou mandar um Shake Shield aqui pra dar escudo pra mim e pra ele, ó. É três turno com defesa mais alta, beleza. Aqui, vou atacar com o Gojo aqui, que eu acho que ele deve matar. Boa. E vou pegar, vim pra frente aqui. Tanto quanto arriscada, vamos ficar aqui, vai. Fazer arqueiro chato. Deixar o sangue aqui no cantinho por enquanto. Tá, 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 tá. A pena é que eu não consegui enfeitiçar ele, cara. Mas tá bom. Ah, você vai querer dar de louco acima da riorinha, então? Então tá bom. Aí já chegou pertinho. É, como eu imaginei, ó. Beleza, não deixou status, isso é muito bom. Ó, aqui eu subo aqui, amigão, ó. Dole nas suas costas, sei lá, garoto de ser trouxa. Toma. Deixa eu ver aqui, Goku. Muito bom. Vamos mandar essa magia aqui do Goku. Dá um bom dano aqui neles. Eu vou mandar aqui a... A Reki com... Com o Hakai, né? Também vai dar um bom dano. Boa. Ah, aqui ela tá na linha do Gojo, né? Tá. Então o Gojo já tá. Toma crítico. Toma crítico, amigo. Tomou um danuzinho ali. Adicional negativo, né? Toma não, né? Tipo, recuperou. Na verdade, não perdeu. Não perdeu. É, recuperou, na verdade. Tem um bichinho aqui da Rio, ali. Tem que ficar esperando aqui, ó. Parar aquele bicho. Aqui o Sanzu pode se mexer. Deixa eu ver o que você pode fazer, Sanzu. Ele pode se mexer aqui. Vai entrar na linha do inimigo? Vai. Mas eu vou poder dar um danozinho nele aqui, ó. Ih, matou, amigo. Não subestime o poder do monge, amigo. Vou subir aqui. Vou tentar enfeitiçar de novo. Não deu. Mas pelo menos deu um danozinho considerável. Ainda por ser uma arqueira, deu um danozinho bom nela. Ó, eu vou ter que usar algum life aqui. O bom é que o Gojo tem aquela magia que enche life e dá mais ataque, mano. É muito foda. Vamos ver pra onde eu posso ir aqui com a Rio Arim. Mas com a Rio Arim eu já vou tentar meio que cercar aqui o chefe, mano. Vou usar mais uma magia com o Goku aqui. Essa magia tá bem forte. É aqui, ó. Já vou levar dois aqui com o Reiki do Hakai, ó. Ó, se liga aqui, ó. Já vi os três, ó. Muito bom. Aqui com ele eu vou fazer o quê? Eu vou usar o Waterpuri. Que dá um bom life assim pro personagem e... E dá mais ataque. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele já tacou o reorinho, porque ele viu que eu já estou cercando ele. Então ele já foi para cima dela ali. E eu vou, não vou arregar não, vou para cima dele. Vou atacar um Needle nele aqui já. Eu já vou dando um danozinho nele aqui já. Uma magia de fogo vai dar menos dano nele. Eu vou usar um Strength. Minha magia com Hakai já acabou. Um escudinho também. Não tem problema, vamos seguir. Será que dá? Não dá. Ah, que eu vou vir aqui. É, eu vou vir aqui, ó. Boa. Eu matei ele já, ó. Muito bom, já foi. E o bom é que essa formação que está ali agora, depois eu vim com o Sansa ali e vou tacar um... Uma magia ali para poder recuperar Life, né? Olha, ele foi um Sanzo aqui sem vergonha. Ah, aqui eu vou jogar já um Life com o Sanzo. Por quê? Porque aí depois eu já fico livre para fazer o Full. Espero eu que eu tenha MP para isso. Vamos usar Magic Poxo aqui no Sanzo. No próximo turno ele tem como invocar o Full. Aí ele vai atacando e vai fugindo. Olha, ele é muito filho da puta. Vou usar uma potion aqui. Já perdeu o Strength já? Não, não, perdeu o Shield. Se eu estou mais alto, aí eu consigo atacar eles e dar mais dano neles, né? É, não quis usar o Rio. Acho que o do Rio eu matei, na verdade. Vamos lá. Você vai sumonar o Full. Vou mexer para cá. Já mandou ele um crítico ali e já debulhou. É, ele até foge, mas ele não anda mais que a Ryorin. A Ryorin alcança ele meio fácil. É, ele até foge. Agora só falta o chefe, só falta uma Roraga. Já vamos começar a ir atrás dele já. Já acabou meu Lifezinho. O esquema do Magia de Life, né? Que é a Offense mais. Parece uma Parquise chata, hein? Ele vai tirar de mim para ganhar. Nossa, ele já tirou 144 de Life, cara. Mentira, hein? Agora eu vou usar uma tática diferente. Você vai me buscar aqui, amigão. Agora eu vou usar a Cláudia para ficar lá em cima com o Goku, que assim eu já fico aqui na... O auxílio da Ryorin, olha. Nossa, o filho da Ryorin, olha. Então vamos lá, para finalizar essa batalha, vamos ver para onde ele vai, se ele vai para baixo. É, ele veio bem pertinho aqui, ó. Aí, não posso encerrar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou começando a cercar ele já. Já chegou. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás. Vou usar uma magia de rio. É, você vai ficar embaixo e você vai virar alvo da Kika. Aí a rio ainda te acerta aqui, ó. Pô, rio que mentira, você tinha que acertar, hein. Pô, é sacanagem acertar daqui, cara. Aqui que eu já vou subir em um ponto aqui alto e já vou te acertar, meu amigo. Eu devia ter usado uma magia com a rio. Ele vai matar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, beleza. Eu ainda vou dar um Outerpeelho para ela aqui que ela vai ficar forte ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A batalha está um pouquinho mais demorável do que eu queria que ela fosse, né. Mas tem que tentar salvar meus personagens aqui. Olha, ele não atacou a rio, cara. O foda é isso, a gente não consegue cercar que ele tem teleporte, né. Ficou de costas para a riorinha e vai tomar bonito. Vou dar uma poção. Depois eu tenho que comprar poção. Poção mais, poção menos, cara. Porque, tipo, já está acabando. Principalmente para essa parte do jogo, a gente precisa ter muita poção, tá. Depois a gente vai chegar num ponto Que a gente não tem como Voltar pra comprar Esse Bede chega nele Boa Boa Beleza, muito boa Eu posso atacar daqui com o Goku E toma crítico Boa, acho que matou Isso aí E agora sim, derrotamos de uma vez por todas Uma Horaga Batalha aqui não é tão complicada Mas as batalhas daqui pra frente Por mais que elas não sejam complicadas Elas vão ser demoradas Porque a gente tava com um inimigo que foge muito Que é meio chato de se enfrentar Mas ele foi bem fácil Até E aí ele sai ameaçando Falando que eles não podem morrer Que não tem como matá-los Que a nossa vida Pra gente rir Enquanto a gente pode Porque a nossa vida não vai durar muito E aí E aí E a a Riori ainda continua, né triste, né pelo fato da lei de Najini essa moça está atacando, mas na verdade a Najini, ela está do lado do Azula entre aspas, a gente botar entre aspas que ela está do lado, por quê? porque ela foi ameaçada na verdade, né, se ela não ajudasse ele simplesmente ia dizimar todos os todos os dragões, né, todos os dragonianos que são os conterrâneos dela e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 E até semana que vem. Fui. Tchau.